A terceira turma do STJ negou o recurso para invalidar um testamento. Veja. O recurso especial julgado pelo colegiado buscava evitar a revogação de testamento que foi retificado quase 20 anos depois da primeira manifestação de vontade. O caso aconteceu aqui no Distrito Federal, onde o primeiro testamento foi lavrado em 1987 e dava destinação a vários imóveis. Em 2006, a testadora fez uma segunda manifestação, tratando especificamente do saldo em conta corrente e aplicações financeiras. Só que havia um detalhe. No documento, ela deixou registrado, de forma expressa, a revogação de todo e qualquer outro testamento anterior. Os familiares beneficiados pelo primeiro testamento recorreram à justiça para tentar evitar a invalidação do documento. No STJ, alegaram que o fato de o segundo testamento só tratar de valores e investimentos demonstrava que a relação entre um e outro não era de exclusão, e sim de complementação. Mas, para os ministros, a revogação parcial depende obrigatoriamente de declaração, no sentido de que o testamento posterior é apenas parcial, ou ainda, da inexistência de cláusula revogatória expressa, como foi o caso. A ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso, destacou que houve cláusula expressa de revogação do testamento anterior. A relatora levou em consideração ainda o longo intervalo existente entre os dois testamentos, salientando que pode ou não ter ocorrido algo na relação entre a testadora e os recorrentes nesse período. Legenda Adriana Zanotto